E aí pessoal, beleza? Bora lá, vídeo novo aqui no canal Rimas Flow HD rapaziada Bora lá, se inscreva no canal, ative o CD e deixa o like, então bora lá reagir às batalhas rapaziada Eu agradeço cada um de vocês de coração pelo apoio e pelo carinho rapaziada Bora lá reagir às batalhas, bora, bora, bora É isso que agora você perde, eu posso até fechar com o puto, eu só não fecho com o verme, então Bich me escuta e ele para, ele volta pra me bater, ah, na sua cara, então desculpa, calma, calma Que eu sou o chenkinson que o bich dropa quando eu suga a alma, porra E você errou o drop dele, então Calma que o gimo nego agora se assemelhe, você não entendeu que eu causei sua morte Decorou vários fatalities pra mandar em dois suportes, vai tranquilo Sem maldade, você é um MC de entente, com um chapéuzinho do Kiki vai chorar para a parede Mas quem te diz, eu faço o que eu faço, eu faço o que eu quiser com o beat, quem te disse Que você não é favela, eu domino o beat e queimo, mano, parece uma vela Parece uma vela, calma seu imoral, você não é favela Demorou mano, brau Calma que eu vou, calma que eu vou, yeah, yeah, sem maldade Eu não tô entendendo nada, você só tentando fazer o upload e pega uma série improvisada Não tô tentando, eu tô conseguindo quando o beat bate fácil, mano Eu sou coringa, eu mato o rino, então cala a boca, só cala a boca Eu não sou o Mano Brown, mas é você que tá de touca Eu não tô de touca, que touca que é essa? Isso daqui é meu cabelo, sobe o risco e estrela O Breno já come, começa amassando Rima de gancho, pra ver, ah, rima de gancho, pra ver que esse babaca é o de sancho Rima de, ah, rima de gancho Agora que você apanha, porque eu vou matar o frango Ele malagando o cabelo, mas você vai apanhar Batei o Ronald McDonald, desigual o BK É, mas você toma um tombo, é o Ronald McDonald te enchendo de combo Vai marcar, vai morrer É, mas você pode morrer Pai Super Power Rima, que você se senta Rima de gancho, três, dois, um, Rima O que é isso? 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 O que é isso?